Boa tarde, galerinha. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Estão animados e preparados para a nossa aula de hoje? Ótimo, vamos lá. Vamos começar com a nossa oração. Feche os olhinhos, junte as mãozinhas. Senhor meu Deus, muito obrigada pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo zelo que tu tens por cada um de nós, por nossos familiares, pela nossa escola, pelas nossas professoras, pelos nossos coleguinhas. Continua a derramar tuas bênçãos e tua proteção. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E agora vamos aprender sobre medidas de capacidade. Pag. 43 a 49. Vamos lá estudar medidas de capacidade. Medir a capacidade de líquido, que cabe em um recipiente, é o mesmo que medir a capacidade desse recipiente. O litro e o mililitro são unidades de medida de capacidade, tá? Então, quando a gente pensar em medidas de capacidade, devemos pensar em que estamos medindo líquidos. E aí, temos o litro, que é a medida padrão, representada pela letra L minúscula. E aí, através do litro, a gente observa no nosso dia a dia que temos várias coisas que usam essa medida, como perfume, refrigerantes, água, remédios e produtos de limpeza também da nossa casa. Tem alguns que é em litro, tá? E tem a medida que é menor. O litro, que é o L minúscula, e tem o mililitro, que é a medida menor que um litro. Mas usamos sempre a padrão. Aí, o refrigerante tem um litro. É o padrão. É um litro. E aí, quando tem um recipiente maior, vai caber mais litros. Nesse caso aí, dois litros. E essa outra garrafa aqui, maior e mais larga, vai caber três litros. E quando temos menos de um litro, a gente usa a medida de mililitro, que é representada pelo ML minúsculo, tá? Em um litro, em um litro, a gente pode perceber que existe mil mililitros, ou seja, mil ML. E aí, quando temos a medida menor, que é essa lata de refrigerante aí, tem 350 ml, ou seja, ela tem menos de um litro. E também essa garrafinha pequenininha, tem 237 ml, ou seja, menos de um litro. Então, quando vamos medir menos de um litro, usamos ML. E aí, pelo que a gente estudou nos líquidos, observe a imagem. O que a gente pode usar para medir a capacidade? Muito bem para quem acertou, que é o quê? A água, o refrigerante, o suco, o leite e o azeite, que é um tipo de óleo. Todos esses usam o litro, ou ML. O queijo, o pão, a cenoura e os óleo, eles são outro tipo de medida, tá bom? Agora que já aprendemos um pouquinho, vamos para a nossa atividade. Páginas 44 a 49. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Estou à disposição de vocês, é só chamar. Fiquem com Deus. Tenham o resto de tarde e noite abençoada. E até amanhã. Tchau, tchau. Amo muito vocês. Saudades.